Então, o Docker, ele é uma ferramenta para gerenciar containers. Ele funciona como se fosse uma interface para o kernel do Linux, e o kernel do Linux que tem funcionalidades que vão fazer o isolamento dos recursos que o container vai usar. Professor, o que é um container? Então, um container é como se fosse uma execução de uma imagem do Docker. Uma imagem é tipo um template de somente leitura. Então, numa imagem você vai ter várias layers do sistema de arquivos que vão ser montadas e a partir dele, quando você executa, vai iniciar o container. Eu vou explicar melhor isso, qual é a diferença de imagem e container, mas só para entender o básico aqui, antes de entrar nisso, porque imagem e container realmente, quando a gente começa a entender, é um pouco complicado de diferenciar os dois. Mas, então, só antes disso, só para finalizar o que é o Docker, ele funciona como se fosse, então, essa ferramenta para gerenciar os containers, e ele usa funcionalidades que tem no kernel do Linux para poder fazer o isolamento dos containers e separar os recursos. Então, quando um container vai executar, ele compartilha o mesmo sistema operacional e o kernel do computador onde ele está instalado. Essa que, se a gente for pensar numa máquina virtual, essa é a principal diferença deles, que uma máquina virtual também isola recursos. Só que você instala um sistema operacional para ela, então, quando você sobe uma máquina virtual, aquele sistema operacional vai ser diferente do sistema operacional do host. No Docker, não. Quando você inicia um container, ele vai ter o mesmo sistema operacional e o mesmo kernel do host dele. Então, por isso que ele é mais rápido, mais leve, consome menos memória e menos recursos. Professor, o que é kernel? O kernel é o que faz a interface entre o hardware e o sistema operacional. Então, ele que traduz todas as chamadas, tudo que você faz no computador, para o hardware entender. Ele quer o layer. O layer é como se fosse uma camada mesmo. Quando você cria uma imagem docker, se você tem uma imagem do Ubuntu, por exemplo, aí você vai lá e cria uma pasta. Essa pasta, tipo, você inicia o container, chega lá e dá um mkdir, minha pasta. Essa minha pasta, esse mkdir, minha pasta, vai ser executado no layer novo. Então, se você... Quando você sai do container, o container é efêmero. Então, esse layer só existe nesse container. Quando você sai dele, ele é perdido. Não vai ser salvo na imagem. Por isso que você pode iniciar container do jeito que você quiser, fazer o que você quiser nele, que as imagens que você executar novas, novas containers que você executar a partir dessa imagem, não vão ter o que você fez no container que você estava usando. Porque você não altera o que... Você não altera a imagem. A imagem é como se fosse um snapshot mesmo. Então, quando você cria uma imagem do Ubuntu, ela vai vir lá só com o que ela tem. É básico. E tudo que... Se você rouba o container a partir dessa imagem, você pode fazer o que você quiser nela, que ele vai sendo criado em layers diferentes. Então, se você quiser salvar esse container para gerar uma imagem nova, ele vai pegar todos esses layers extras e colocar nessa imagem nova. Aí, quando você inicia um container, ele vai mesclar todos esses layers num sistema de arquivo só. Deu para entender? Ou ficou meio complicado? Isso, acho que... Acho que para deixar mais simples, a imagem é como se fosse a definição da instalação de tudo que vai ter no container. Como se fosse a classe, o container, o objeto. Depois que você executa o container, ele vira um processo dentro do sistema operacional. É um processo. Não é um sistema operacional em cima de outro sistema. Não é uma máquina virtual. Então, se você saiu dele, morre o processo e você perde tudo. Aí você tem que criar um novo container. E o que ele estava explicando é que você pode criar uma nova imagem a partir do container que está em execução com as coisas que você já definiu dentro do container. Por exemplo, você instalou algum software dentro do container, você pode gerar um novo, no caso, um novo no snapshot ali daquele container. Mas ele precisa do outro para existir ou ele cria um novo... Ele vai criar uma nova imagem com base nas coisas que você instalou nesse container. se você alterou ele, né? Mas ele pode precisar do outro para existir. Isso. Porque tem imagens base que os outros são criados a partir dessas bases. É assim, o Docker, ele sempre rodou em cima do Linux, né? Hoje a gente tem o Docker Beta que roda no Mac, mas ele usa o Linux como base para poder executar. Então, por exemplo, se você precisar criar um container para rodar qualquer tipo de software, se você instalar um Apache da vida, você vai ter que criar, usar uma imagem base para poder instalar o Apache, né? Vai ter que instalar a partir de uma imagem do Ubuntu, por exemplo. Aí você pode criar um container a partir da imagem do Ubuntu, instalar o Apache, gerar uma nova versão dessa imagem que vai usar a imagem do Ubuntu e também já vai ter a instalação do Apache dentro. E aí fica mais fácil, né? Aí você já consegue começar a instanciar a container a partir dessa imagem que já tem as duas coisas. Isso. Uma depende da outra. Isso que o Vinícius lembrou aqui também, que o Docker é para Linux. Por isso que é só para... Porque como a gente usa o Mac, às vezes é meio complicado usar no Mac, né? Porque tem o Docker Machine, tem que rodar o Docker Machine para conectar no Docker Machine e executar lá. Isso existe por causa do Docker mesmo, porque ele tem que rodar em cima do Linux. Então, quando você roda o Docker Machine, ele está criando uma máquina virtual do Linux e ele vai... Tem um cliente do Docker e o servidor do Docker. Então, geralmente estão na mesma máquina. Aí, quando você usa algum comando do cliente do Docker, ele vai conectar no servidor do Docker que vai estar rodando no Docker Machine. Por isso que a gente tem que iniciar com o Docker Machine, fazer o eval lá para pegar as configurações de qual é o servidor do Docker Machine e para ele passar os comandos para o Linux. No Docker nativo do Mac, o Docker Beta, ainda existe a máquina virtual, mas eles criaram um hypervisor novo que faz isso ficar transparente. Então, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Com o Docker Machine, se você abrir o VirtualBox, você vai ver que tem uma VM rodando realmente ali. É uma coisa bem superficial mesmo. Na verdade, é... É só uma CLI a machine. O Docker Machine é uma CLI para o VirtualBox. O Docker Beta não precisa mais, mas a VirtualBox é até uma dependência na hora que você vai instalar. O Docker Machine, o Docker Beta não é mais novo. O melhor lugar para programar usando o Docker é no Linux ou distribuição de Linux. Se você já estiver no Linux, fica mais fácil. Fica mais rápido, fica bem. Fica mais leve. Eu percebi performance... Eu percebi diferença de performance. Eu nunca percebi, mas você vai ter a VM alocada na máquina virtual, a memória alocada no VM. No banco do Oracle mesmo, dá para perceber que no Linux, rodando servidores Linux nossos, fica mais rápido do que nos Docker, nos Macs. Dá para perceber. Só que ele não vai precisar mais do VirtualBox. No Beta não. Não, sem seu Beta. Se eu rodar o Docker no Linux... Não, já é totalmente nativo. Ele é totalmente nativo mesmo, porque ele usa o kernel, a funcionalidade do kernel. É embutido no kernel. Se for o Windows, também. Se for o VirtualBox. No Windows, eles estão fazendo aquele Docker do Windows também. Aí eu não sei como que funciona, porque a Microsoft estava querendo fazer um... Estava querendo colocar as funcionalidades no kernel deles para poder rodar máquinas do Windows. Tanto que o Docker só roda Linux. Não dá para rodar outros sistemas operacionais mesmo. Mas acho que o Windows ia fazer para rodar o Windows. Eu não sei como vai ser isso, não. Só que o que existe hoje é aquele Docker lá que roda com o Ubuntu lá dentro, que é nativo do jeito deles, exatamente. Tipo o Docker do Mac. Rodando um Ubuntu lá dentro do Windows. Aí as características dos containers é que eles são portáveis, eles são isolados e... e tem um outro que eu esqueci. Eles são portáveis, isolados e são efêmeros. Tudo que você faz no container vai morrer quando... vai sumir quando o container morrer. Eles são isolados porque o que você faz no container não vai ser... Um container não consegue acessar os recursos dos outros e nem do sistema operacional, onde ele não deve. Os arquivos que ele usa do sistema operacional são somente leitura. Ele tem uma camada que é de escrita que vai ser só desse container, mas o que é do sistema operacional que ele necessita vai ser só leitura. Ele não consegue alterar. E eles são portáveis porque se você faz no Docker do Mac, você vai conseguir rodar do mesmo jeito no Linux ou qualquer distribuição no Linux e vai conseguir distribuir sua aplicação do mesmo jeito. Ele funciona exatamente igual. Aí, se vocês têm alguma dúvida, isso era o básico que a gente ia falar. Tranquilo? Apesar dos containers serem processos totalmente isolados, você consegue fazer a comunicação entre eles. Sim, inclusive com o host, o sistema operacional que ele está rodando sobre. É, dá para fazer. É que, por padrão, eles não vão ter, mas tem como fazer eles acessarem uns aos outros. Então, você tem vários containers e distribuído, fazer algo distribuído com o Docker. Algo distribuído com o Docker? Se você pensa em uma aplicação real de verdade, acontece muito isso, né? Você vai ter um container que vai dar o banco de dados, outra aplicação, o outro seu HTTP server, e eles vão se comunicar de alguma maneira, né? Foi mal. Não? Foi nem mesmo. Você ia falar da parte do efêmero, né? Quando você sai de um container, ele morre. Então, pensa, se você vai ter um container que vai ser o seu banco de dados, você vai sair, você vai perder os seus dados. Então, seria interessante compartilhar um volume do seu host, e aí vai. Infinitas as possibilidades. Você vai mais para dar um start. Você vai na máquina? É. A ideia é que você coloca para rodar e pronto. Você não mexe mais ali. Se você precisar fazer alguma autorização, gera um novo container lá e pronto, vai rodar de novo. é legal quando você tem essa oportunidade. Porque você tem lá no seu servidor, se você quiser, realmente, na sua máquina, é só você rodar no mesmo contudo que você criar, aí você vai ter o mesmo ambiente. Se você quiser testar alguma coisa, também está alguma coisa nova. Depois, você vai ter um servidor. Isso aí acaba com aquela desculpa, né? Que não roda na minha máquina. Eu vou ter que rodar em qualquer lugar, né? Teoricamente. É. O Docker não tem só essa parte de container e tal, né? Toda hora os caras estão lançando produtos novos. Eles têm uma suite, assim, relativamente grande de produtos hoje, né? Eles têm, além do Docker, o Docker Machine, né? Que eles têm um toolbox, na verdade. Tem o Docker Swarm, que é para você trabalhar com clusterização de containers. Então, os caras, eles estão muito ativos toda hora, você tem produto novo, assim. É. Acho que o Docker Containers é o básico, né? Do que eles estão fazendo. Tem o Hub também, né? O Docker Hub. É que tudo nasceu no Docker. No Docker é para gerenciar isso. Mas eles criaram uma... Muita coisa para fazer igual o Oliveira estava falando ali. Para deixar uma coisa mais fácil de distribuir mesmo. Então, tem o Swarm, tem o Docker Cloud, tem muita coisa que eles estão fazendo para poder facilitar esse gerenciamento e distribuir mais fácil também. Eu perguntei isso, porque a primeira vez que eu ouvi falar de Docker, cara, vocês estavam falando errado que se você tem um servidor aqui, sei lá, tipo, na Amazon, você conseguiria levar esse servidor muito fácil para o Google Cloud, mas não é isso. Você devia. Os containers e as imagens, sim. Então, mas se você tem um servidor tipo em produção, você não consegue mover ele no Cloud, mas é no Docker. porque você tem os dados lá e o Docker, quando morre, ele mata tudo. Não, mas se você coloca no S3, por exemplo, só aplicar os dados no S3, você pode copiar esses dados para o Google Cloud e mandar seu Dockerfile para lá, construir a imagem e aí você já vai ter seu servidor lá rodando. É. É aí que está o compartilhamento de volume com o host. Você tem que ter a infraestrutura para o servidor da sua estrutura, mas tem as coisas que tem volume, você tem a infraestrutura. Isso, mesmo que você tenha um container lá que tem coisas que você não pode perder lá, você pode transformar aquele container em uma imagem e criar um ou outro container a partir daquela imagem e outra infraestrutura. Então, dá para migrar, sim. Só que isso é um risco, porque isso que não toma na máquina, não cai de área. Como? É, o correto é que você não tenha dados dentro do container, né? Acho que é a forma de trabalhar também, tem que mudar um pouco, né? Certo. É que é bom ter isso em mente. Na hora de criar containers, de criar imagens, é bom saber que o container vai levar todos os seus dados embora para ele morrer. Então, tem que fazer um jeito de deixar seus dados persistentes. Não deixar no container. Ou se deixar, fazer algum jeito de salvar depois. Você quer falar dos comandos básicos ou já quer começar? Beleza, a gente vai passar uns comandos básicos da série do Docker aqui, aí antes da gente começar o desafio aí, né? Só para ter uma ideia geral. Deixa eu consultar a sua cola aí. Beleza, a gente já pegou as configurações do Docker Machine, agora a gente já consegue ter acesso. Então, dentro do ambiente do Docker, a gente consegue monitorar os nossos containers, as nossas imagens, consegue ver log, conectar nos containers, disparar comandos, é bem rica, assim, a série do Docker. Então, por exemplo, se a gente quer ver quais imagens a gente já tem instaladas no nosso computador aqui, as imagens são arquivos que a gente baixa realmente e fica aqui dentro do Docker e a gente consegue criar os containers a partir das imagens. então, a gente consegue fazer um Docker, todos os comandos são a partir de Docker. Images, por exemplo, não tem nenhuma imagem aqui. A gente poderia, por exemplo, baixar uma imagem da internet. A gente pode também listar os nossos containers que estão em execução com Docker PS, que vai mostrar se tiver algum container rodando aqui em background. A gente consegue também listar todos os containers que a gente possui, porém, não necessariamente estão em execução, a gente consegue passar um argumento menos A aqui no PS. e aí listaria para a gente todos os containers que estão aí. A gente conseguiria estartar um container novo, restartar um container. Eu vou baixar uma imagem da internet aqui, uma imagem do Ubuntu. Pode ser 14.04? Então, 14.04. Então, ele vai tentar buscar essa imagem local aqui, ele não vai encontrar, ele vai começar a fazer o download da internet. Então, essa daqui seria uma imagem básica, assim, essa imagem é bastante utilizada para vários outros tipos de imagens que a gente encontra na internet lá. A gente não falou muita coisa sobre isso, mas tem o Docker Hub, né? Que é como se fosse um repositório na internet que você encontra várias imagens prontas para você já sair usando lá. Isso daí é mantido pelo próprio Docker lá, é bem legal. E você consegue submeter imagens para lá e também você consegue ter um Docker Hub privado seu, que no caso aqui da Bluesoft a gente tem o nosso. é uma imagem, né? você tem a minha conta da Bluesoft? Eu não. Acho que eu não. Tá ligado aí? Eu vou ligar aqui um minuto. Por exemplo, a gente vai trabalhar com Java. A gente pode vir aqui e já tem uma imagem pronta do Java 8 aqui, ó. Várias, inclusive. Quantos pull requests foram feitos para lá, quantas estrelas o pessoal deu, enfim. Enfim. O pessoal geralmente linka aqui uma página do GitHub, geralmente tudo é open search, você consegue entrar lá, ver os detalhes, porque realmente a gente consegue achar a imagem que já tem, sei lá, alguma coisa realmente pronta aqui. Sei lá, tipo a gente consegue achar uma imagem do Elasticsearch, por exemplo, aqui pronta para você só colocar para rodar. É, só que quando, uma dica aqui, se vocês forem pegar a imagem assim do Docker Hub, tenta não confiar em qualquer um que pegar, porque isso é contendo, isso é a imagem que qualquer um pode criar e mandar. Exatamente. Então, tenta pegar de origem que é conhecida. Realmente tem aquele oficial lá, que é o geralmente das imagens oficiais. Dizem que é aqueles que criaram. A Red Hat, eles também, eles fazem bastante commit de imagem no Docker. E as imagens deles são confiadas, que são revisadas pelos engenheiros deles e tudo mais. Então, as imagens da Red Hat são bem confiadas. que é o pessoal de nome, do pessoal de nome na parte distância, senão o pessoal já está na ferramenta e tudo mais. Mas, assim, dependendo, tem como fazer alguma coisa ruim ainda. Tem, tem sim, cara. Deixa o que é escrito. Você pode colocar uma imagem que é uma coisa, mas na verdade é outra. É a Bitcoin. Os caras colocam a imagem lá do servidor da Amazon e só a gente não fizer conhecimento. Eu só vou mostrar um contendo. Então, pessoal, eu baixei uma imagem da internet aqui, a imagem do Ubuntu, então eu já posso criar um container a partir dela. Então, para você rodar um container, é só você dar um Docker Run, você passa qual que é o nome da imagem aqui, no caso, 1404, e ele vai colocar o container em execução. Isso, exatamente. Vou rodar o container em background aqui. esse IT ou TI é para você rodar em modo interativo, então ele vai jogar já a saída no console, mas como é a imagem básica, não tem nenhum comando em execução dentro dessa imagem aqui, então ele não vai executar nada. Então, eu tenho que passar um comando para ele, então eu vou passar o comando bash, então ele vai executar o bash em modo interativo aqui. Então, eu estou dentro do container aqui, é um processo totalmente isolado. Então, aqui eu consigo fazer qualquer coisa, está lá um software e tudo mais. Está dentro do container, ele não enxerga o sistema operacional e vice-versa. Se eu der um exit aqui, ele é efêmero, ele morreu. Então, assim que funciona. Saiu do container, ele morre. Então, é aí que começam os desafios, assim, de conseguir trabalhar com esse tipo de abordagem, né? Então, o desafio que a gente vai fazer aqui, ele é relativamente simples, então qual que é a ideia? A ideia é a gente criar um container, pode ser a partir dessa imagem mesmo que já está aqui do Ubuntu, instalar o Indie Next, que é um web server, né? Basica, igual o Apache, e conseguir expor ele em uma porta para a gente conseguir acessar a partir do host. Do host, no caso, dessa máquina aqui, né? Então, lembra, o Docker, ele está dentro da Docker Machine, que é uma VM, que está dentro dessa máquina, e a gente vai ter que compartilhar uma porta com o nosso host aqui, né? Pode ser a porta 80, pode ser qualquer porta que vocês quiserem. E aí só, a gente acessar do browser aqui e ver a tela inicial do Indie Next lá, que vai ter um HTML básico lá. Então, esse que é o desafio. Então, vocês vão ter que criar um container, vai ter que entrar dentro dele, instalar o Indie Next, né? Limits, aqui vocês podem usar apt-get normal, e começar a explorar os comandos da série E aqui. Então, o Docker Run é para rodar um container, e aí você começa a passar, você consegue passar os comandos ali, né? Para explorar uma porta e tudo mais. Beleza? É, você pode criar um container ou rodar um container? Você pode rodar ele sem criar. Não, é a mesma coisa, quer dizer, é a mesma coisa. Vou instanciar um container a partir do Maimon, a gente quer essa melhor definição, né? Então, vocês vão criar um container e fazer ele expor uma porta para a gente acessar o Indie Next do host, dessa máquina aqui. Então, pensa, tem uma máquina rodando dentro dessa. Oi? sem o Docker Image. Não, sem o Docker Image do Indie Next. Aqui já tem o Docker Image do Indie Next, mas a gente vai fazer isso. É, vamos usar essa imagem que está criada aqui, ó. Então, vocês podem criar uma container. salvar e a gente vai comitar no Docker Hub. Vai ser sem Dockerfile também. Sem Dockerfile. A gente vai passar isso no... Acho que hoje não vai dar tempo, né? Mas a gente vai chegar nessa parte. A gente vai fazer uns negócios avançados aqui. Eu mesmo. Acho que vai ser bem simples. Sério que vai ficar de piloto? Sério? Acho que não precisa. Acho que vai ser de boa se você assinar. Então, se der tempo, a gente pretende fazer isso, é realmente comitar essa imagem e fazer um commit no Docker Hub aí mesmo. Para fazer o rolê todo. Então, acho que dá para assumir um... Eu ia ficar de piloto, mas acho que dá para vir um piloto e um copiloto. Daí, acho que não vai ser tão difícil assim. Quem que é? Olha, quando eu vou fazer, eu dou o número para cada um e aí não tem como que ela escolheu se vale ou não. Vai na ordem? Chama quem perguntou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale 1 e 2. Nossa! Sério, 1 e 2 sempre. Porque senão ninguém vai. Galera fica com vergonha. 5 minutos para trás, será que é muito... Não, é meia hora. 5 minutos. A gente só tem meia hora. O cabelo vai ter 5 minutos. Não, é meia hora. O cabelo vai ter 5 minutos. O cabelo vai ter 5 minutos. 5 minutos do cabelo, eu lembro. Ô, não vai subir também os comandos. Pode ir perguntando aí. A primeira fase é vocês criarem um container, entrar nele e instalar o Endnext. A imagem já está aí. Tá. A imagem já está aqui. Então, eu vou jogar ela. É. É. O R1-IT que a gente vai ter que entrar no... Eu acho que o R1-IT tem que vir antes do R1. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. A ver se vai. É, ele tem que vir antes. Porque o R1 vai... Você vai dizer... Para o R1, eu vou dar aquela imagem. Beleza. É. Como é? Você não sabe se faz a imagem? Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá R1 mesmo, né? E o Coutinho está vendo o histórico do Batch para ver se os caras testaram antes. Deixa ele testar aí nessa máquina. Não, não. Pode conectar no Roast. Não. Para rolar aqui a base de rolagem. Dá um toque aí, só para ver se o Dockermachine está toque aí. Não é sábado. Não, ele está. Eu acho que ele parou. Acho que saiu. Dá um revolver. É. Dá um... Não, não. É o Dockermachine. Não tem. É o Dockermachine. Dockermachine. Ah. É. E aquela última linha ali, cola. Beleza. Agora está saindo. Agora funciona. Não, não. Aí. Aí. Agora vai. Agora se instalar, hein? Agora ficou fácil. Como que é o nome do negócio? NG. 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 Ah, NGX. Eu falo errado também. Não tem problema. É. Eu falo NGX. É NGX. Tem um N depois do I. NGX. 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 É um Pokémon. Sim. Dá um aperteguete e update. Pode ser que eu pode fazer. Parece uma bateria de figurino. Nossa. É só um bem forte. E aí no meio a gente quer autorizar a segurança. Não. Não. O meu 5 minutos vai ser sacanagem. 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 Não, não. Eu achei sacanagem. Sacanagem. O meu 5 minutos vai ser sacanagem. Dá um minuto pro cara aí. Não, mas eu não achei muito fácil. Os Rays vão considerar quanto vai ter de acréscimo. Por conta do meu 5 minutos. Não, tá falzado. Tá falzado. Tá falzado. Então é isso pessoal. Por hoje acabou a aula de toque. Bem rapidão. Tá terminando. Vamos ver como é que instala o Linux. Isso eu não sei fazer então. Eu também sei. Eu acho que não vai. Pode fazer isso aí. Pode? Pode. Nossa. Tem que conversar com o Google. Cara, eu sou a favor de dar o Google. É, mas acerta. Tem que conversar com o Google. Não, não. A gente chegou. Aí, ó. Vai lá. Tenta o aperter get de novo. Se não está lá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Acaba. Acabou. Se não for é torta o arco. Olha. Se não for é torta o arco. Olha. Se não for é torta o arco. Vai torta o arco. Eu torta o arco. Eu pausei. Então já era Eu deixo outra aba aqui Você tem que ser da Ueval também Na outra aba Então o problema é que quando a gente criou o container A gente não expôs a porta Mesmo que a gente estalhe o NGX aqui Não vai ter como acessar de fora Mas tem que expor a porta Quando a gente cria o container A não ser que tenha outra maneira de expor a porta Uma vez que o container está criado Não dá abrir o firewall E aí A dúvida ela ia ser tirada Não dá pra abrir o firewall da máquina Depois que você modificou a imagem Você tem que efetivar essa modificação Do container Aí você pode matar Ele já vai estar do jeito que você deixou Então você tem um comando misterioso aí Que você modificou dentro da imagem E efetiva essa modificação Então faz isso aqui Dá um docker help lá Vamos ver se a gente acha o comando mágico do char Dá um docker E volta Docker helptivo Formal Quem quer é deixar�mete? Compare e將 différentes A gente tem que fizer Dofinder Só que ele vai ter um 만들ee A gente não quer saber Só não queremos A gente olha Parece igual no teu best profile também, que ele gera. Certo. Eu imagino que seja alguma coisa de commit. Falei. Deixa eu entrar aqui. Deve saber um pouco. Deve ter um commit. Como eu odeio esse mousepad do Mac. Tem um commit aqui. Dá um help commit, pra gente ver como usa o commit. Commit na novela. Aqui, já terminou de instalar. Terminou. Sabe expor a porta por dentro do firewall do Google. Não, não. Vamos commit a imagem lá e a gente cria o file. Sem tudo isso aí não. Dá um docker. Dá um docker ps. Cadê? Calma aí. Onde é que fala qual que é a imagem? É, porque aqui a gente vai usar o docker commit. Qual é a opção? A gente não vai precisar nenhuma. E aí um container. Dá um docker ps. Pra gente pegar qual que é o container que tá rodando. Agora você faz o que você... Agora eu faço o que eu tava te falando. Ah, legal. Três. Tá, beleza. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é comitar a instalação que a gente fez aqui. Então, eu vou dar um docker commit e aí eu vou pegar esse nome aqui, que é o nome do nosso container e vou tentar comitar pra ver se vai funcionar. Não é, não tem esse. É, só tem esse que é o que tá rodando. É, só tem esse que é o que tá rodando. É, só tem esse que é o que tá rodando. É, só tem um pouco na hora. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer. E eu... Beleza, ele commitou, eu acho. Vou dar um docker int pra ver se ele gerou uma nova imagem. Aí beleza, ele gerou essa imagem aqui ó. Tá sem nome. Aqui tá sem nome. Mas até aí, ok. Então, agora vamos gerar. Vamos subir a imagem. Pode subir duas imagens, por exemplo. Posso, eu posso subir quantas imagens eu quiser. Posso estar à vontade. Então eu vou subir essa imagem aqui em modo interativo. Eu vou subir essa... Eu vou copiar esse ID aqui porque eu não dei o nome pra ela. Ela não copiou o nome do seu. Então eu vou copiar esse aqui e vou dar um flash. Aí o que a gente não fez lá, que a gente vai ter que fazer... É colocar uma porta aqui. Se eu não me engano é assim. Aí eu vou dizer qual que é a porta local. E qual que é a porta do servidor lá. Então essa aqui é a minha porta local que eu quero usar. E essa aqui é a porta que tá... Que vai ser a que o servidor vai usar. Eu acho. É. Isso aqui é só. Eu nunca tinha visto. Isso aqui é só. Isso aqui é só. Eu sou 80 mesmo. Pode usar 80 mesmo. É porque o Nginx por depois... É. Beleza. Então eu volto aqui. E aí eu ponho na 80. Pode. Pode começar. Então beleza. Então eu estartei. O cara lá. Agora eu não sei se tá um Nginx. Você sabe se tá um Nginx. Vamos tentar um... Start Service. Start Service. Não, mas... Não, mas... Fala. Não é um Nginx Start. 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 Opa. A. Service. Start. É. Isso aqui. Isso aqui. Não. Isso aqui é o Nginx. Então eu não sei. No... Será que ele tem que instalar? Não... Não, porque eu instalei... Não, outra imagem ele já tava instalado. É. Então eu não preciso instalar. Só que eu não sei se tá o Nginx. Eu posso procurar como é que está o Nginx? Você colocou N antes do Júlio É porque é N jinx N jinx N jinx N jinx Serap? Eu sei que não é o Júlio Não tem que colocar Para dar resposta Teoricamente não Porque a porta default é 80 Você usa ali no clipe ou não? Usa Por que? Vocês vão me explicar ou só vou ficar dando risada? Calma. Calma. Calma, você tá chegando lá. Eu vou ver o que você tá falando. Eu vou deixar só uma docker machine, sabe? Como é que não usa docker machine? A imagem do docker machine. É o docker machine. É que o docker machine tem o docker film. Ah, tá. É, não sei se faz ideia. É que aí você tá dentro do... Obrigado, hein? Isso. Vem pra aquele A, ele mostra qual que é o IP do seu docker machine. Esse aqui é docker. Nossa, como é demais, hein? Muito. Aquele A, ele mostra qual que é o IP do seu docker machine. Envy. Eu sou isso. Ah, então eu tenho que pegar esse IP aqui. Ah, eu tenho que acessar outra coisa, outro contêndro. Eu tenho que acessar outra coisa, outro contêndro até o pessoal. Tem um monte de oposição, esse aqui, né? Tá, eu tenho que fazer um pouco de oposição. Tá, aqui eu vou dar o quarto aí. Tá, eu tenho que pagar a gente. O que isso é uma galerinha? O que falta agora é fazer... A gente tem que acessar isso aí do localhost. Você tá acessando dentro da VN. Boa sorte aí, VN. Tem que acessar o quê, né? O que é que vocês querem é o objetivo de agora. Vocês têm que salvar a imagem pra poder fazer push e cuidar de novo. Salvar a imagem? É só dar o commit de novo. Mas aí... Não acessar o watch. Hoje o acessório não tem como acessar o localhost, né? Exato. Dá pra fazer expose por... Mas aí tem que se mexer com virtualbox. É, dá certo. Verdade. Dá expose, pronto. Vai ser muito legal pra fazer isso. Não, porque o localhost não tem como acessar o localhost. Não tem, não tem como acessar o localhost. Não tem, não tem como acessar o localhost. Então, no Dockerfile, se você fizer o expose, aí você consegue acessar o localhost. Sim, consegue. Mas não com o localhost. Porque o Docker server não roda no localhost. Falta do dockerhost ainda. O único que eu vou dar o localhost, você vai mudando a porta do virtualbox. Pra ele mandar lá pra mim, se ele for embaixo da porta. E no caso do dockerhost, ele vai rodar o localhost. Aqui no Dockerfile, eu também. Agora, vocês têm que salvar a imagem com o Mindynex. O nome é o Mindynex pra poder mandar pro Dockerfile. Tem que salvar a imagem com o nome. O nome é o telefone. Seria, tipo, renomear, renomear, que essa já tá criada? É, tem uma imagem criada, a gente tem que comentar ela com outro nome. Entendi. Que aulas que é? Que aulas que é? Essa é a aula. Aquele copia que eu contei, né? Não, esse é pra criar um novo. Eles querem que renomeiem o que a gente já tem. É, não. Não, não. Não, mas... Rename. Rename é... Dockermachine Rename? Acho que seria. Tá, sim. Só que daí tem que dar dockermachine... Cacete, eu coloquei. Que? Tem que... Tem que ser na parte de fora. Será... Não, mas daí você precisa pegar que tá atual pra renomear ela. Tem que pegar pelo ID. Em meio de... Não, não. Eu não sei se não se não se preparar. Em meio de só tem que pôr machine. Em meio de só tem que pôr machine, né? Só em meio de só. Em meio de só. Em meio de só. Em meio de só. Em meio. A gente já deu um outro. Não, não. Pode primeiro. Porque tem a imagem que tá aqui se instalando. Tem que rodar um... Só tem essa que manda ali do Eduardo. Tá. Não. Não. Mas o primeiro é Lúcio. Já tá comentado. Vai ver aí. Vai ver aí. Só que vocês comentaram sem acertar o ID. Sem acertar o ID. Eu não inicio não. Aí a ideia é... Salva a imagem com o nome de ID. Inicione o ID. Assim que... Ah, é. Comentar com ele rodando. Com ele rodando. Entendido. Se rodarem, é que o Roger faz ele. Porque nessa semana foi ele. Já vai estar com ele rodando. Não vai precisar fazer isso também. Images. Images. Tá. E esse daqui. Esse daí é o que tá criado. Pra pegar a raça que tá usando. Tem que ser tão corte. Mas aí vai subir a imagem que vai escartar o ID. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. A imagem... Aí você comitar essa imagem pra virar o ID. Isso aí. Isso aí. Mas tem que renomear ela antes. Tem que dar um docker e rename ela antes. Tem que imitar. Ah, não. A nova. Será que comita quase que ela não? Isso aí tem importe que ele na minha máquina. Tá. Vou dar um docker em menos help. Só pra alinhar aqui. A ideia agora é você convitar com o nome Indynex e deixar o Indynex já rodando. Vou iniciar o docker. É menos menos. É menos menos. É menos menos. Change. Menos. Já rodando. Em cima. Dozer. 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 Ozeite. Dozer. 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 Mas daí você tem que passar tipo o name? Não. Só o nome direto? No container que você passa qual que é o... No container que você passa qual que está rodando e aí depois você põe o nome que vai ficar. Mas aí no option não precisa passar nada então? Não, obrigatoriamente. Então seria doc e commit o key do container agora. É esse aqui, né? Isso. Essa é a imagem. Essa é a imagem, então pode ter esse primeiro rod aqui, né? Isso. Aí o outro lá. Aí o nome que se... Ah, tá. Então tag é o nome. Não, mas isso aí container é o espaço e põe o nome que vai ficar. Aí se você quiser essa parte é opcional. Dá dois pontos ou o nome da versão. Entende. Então container já é o próprio nome. Isso. Mas é dentro do options que tem que colocar se ele já vai ficar rodando? Na verdade eu acho é um opcional, né? Como a imagem lá já está rodando, aí ele meio que comenta com o estado de que ele está rodando. Então se eu não quiser colocar tag aí pega é só isso. É só isso. É só isso, ok? Ah, comenta aqui. Tipo... É isso aí, só. olha olha só. Ó! 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 Eu nunca tinha comitado uma imagem Eu também sabia que era uma função Tá valendo Aquele tá rodando a imagem já? Então, é o seguinte Tem que iniciar essa imagem do Indinex O Adriano vai iniciar a imagem do Indinex Que acabou de comitar O nome da imagem Ele vai iniciar o Indinex Que eles acabaram de comitar Essa imagem Indinex Que eles acabaram de fazer o commit Não pode deixar Ele queria com a porta 80? Não, não colocou a porta não Agora dá um docker ps Vocês percebem que só tá rodando Os dois containers que já estavam rodando antes Dá um docker ps-a Tem vários aqui Mas tem essa imagem aqui Que é o Indinex Que foi criado agora Ele saiu O problema É que foi gerado no estrutural Que o pessoal foi fazendo Ele gera um Aí pra remover é só dar docker rm E o nome da imagem Tipo O nome do Eu tô pilotando Docker rm Esse aqui Pra remover todas Tem como dar um docker rm E fazer um docker ps-qa Que aí dá pra remover tudo Mas a gente vai fazer isso Porque tem umas importantes aqui Quando o Adriano e Elise fizeram o commit do Indinex Não salvou o estado do Indinex rodando Porque ele tava lá preso com o bash Aí a ideia é que O docker O container só vai existir Enquanto tiver um processo em foreground Quando tiver um processo rodando lá E ele saber que tá rodando Se jogar pra background Ele não deixa preso não Tem que ter um processo prendendo aquele container Entendeu? Então a gente tem que fazer A imagem Com o processo do Indinex preso lá Entendi Vai comitar ela de novo Dá um docker commit Mas por que que agora ele tá preso? Agora não tá preso Agora não tá preso não Mas agora tá rodando quem? Como assim ele tá? Como você sabe que ele tá preso? Porque quando Você só bateu aqui de palácio Você sabe que Se você deixar só o processo em background E fizer um commit Quando você startar Ele não vai startar Do jeito que tá Você tem que travar aquele processo Com alguma coisa Tipo gerando o log Entendeu? Ele tem que tá travado em algum processo Aí ele vai continuar Senão ele não fica É Mas como você Ante o blog Fazendo alguma coisa Travado com algum processo Não adianta tá só rodando o background Ele não vai só Travar o site Tipo seria meio que pausar Alguma coisa assim Pausar não A ideia seria Deixar o endinex rodando em foreground Ou deixar um processo Que não vai sair Então Agora A gente vai A gente vai comitar a imagem de novo Com um jeito de o endinex Ficar preso De um jeito O endinex rodando E alguma coisa Travando esse container Pra ele não sair Então vai dar um docker commit Se tivesse um for infinito Poderia Mas Tem outro jeito Os milhões de for Aí tem que dar um nome de novo Não Docker commit O Aí Dá um docker commit Menos menos help Funciona Help Contém o menos f Funciona Vocês estão vendo que aqui tem um Menos menos change Que eles aplicam instruções do docker file No docker file tem uma instrução que é cmd Que ele passa um comando pra imagem Se iniciar com aquele comando Então a gente vai comitar Fazendo essa alteração A gente vai fazer duas alterações na verdade Não Só uma Já tá bom A gente vai dar um docker commit Só que tem que pegar o id do container que tá rodando Dá um docker ps então É esse container né Isso Docker commit Menos 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 change Pode passar mais de um comando aí dentro Pode passar mais de um comando dentro Aí a gente vai iniciar o endinex Você vai colocar aspas loopers Aspas loopers Isso E dentro você coloca cmd Que a instrução é em maiúsculo Isso Agora é minúsculo Não Agora vai ser o comando que inicia o endinex Que é o service É o service Endinex N Nginx Nginx Start Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Agora você tem que trocar Próximo Próximo Quem? O Oliveira Fugat foi? Não. É o Thiaguinho? O que tem que fazer? Você não dá o Enter? Não. Isso não é não. Só dá o Enter? Ele saiu. Aqui, garça, a gente já está... Aqui, garça, a gente já está iniciando o Endinex. Só dá o Enter. Não, não, ainda não. Então, quando ele começar, ele já vai iniciar o Endinex. Aí a gente sabe que quando o Endinex inicia, ele vai criar um arquivo de log. Que vai ficar aqui. Na verdade, a gente não sabia, não. Eu e o garça sabíamos. É, lógico. Aí, então, já que a gente sabe... Agora a gente sabe. E o Chora já tinha até sugerido ali, fazer um tail menos f. A gente pode fazer um tail menos f nesse arquivo de log. Que aí a gente já ganha duas coisas. Vai ficar preso nesse tail menos f. E a gente vai saber o que está acessando... O que é que ele... Vai saber o log lá que está acessando... Essa imagem legal. Está jogado em uma direção de celular. Que ele ganha esse tail menos f. Aí, a gente pode, então, pegar esse comando aqui. Mas o Endinex inicia também está dos lados da máquina? Ele pega o que está saindo e consegue. Perfeito. Sim. Tem mais ou menos... Aí a gente vai falar... Não. A gente faz assim. É comercial. É comercial. Se isso aqui der sucesso, aí... Porque isso é como se fosse um ternal. A gente faz um tail menos f. Mas só para garantir aqui... Talvez isso executa rápido demais... A gente coloca um sleep aqui. Começou. Beleza? Parece justo? Então a gente vai fazer isso. Você está dizendo? A gente inicia o Endinex. Dá um sleep lá só para dar tempo de criar o arquivo. E vai dar o tail menos f no arquivo de log dele. E é para vocês terem feito isso aí. Sério? Sério. É para vocês terem sentado ali. Tem que se apertar os binhados. Aí a gente vai salvar essa imagem com o nome de Endinex. Beleza? S sleep aí é as segundas? Quando você faz isso? É as segundas. Como é? Só uma dúvida. Quando você faz isso? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Dá uma entrega. Aí. Não deu certo. Por quê? Pegou o container errado. Está vendo? O ladrinho tinha copiado ou substituído. Foi mal. Foi mal. Não, não. Pega o nome dele. É mais engraçado. A de Mago Inferno. Pode usar tanto o nome quanto o ID do container. E é engraçado que cada vez que você roga o container, ele cria uns nomes muito loucos lá. Tipo, não sei o que lá. Que nem aquele ali, ó. Progado, poucos. No código deles tem uma lista de adjetivos e uma lista de nomes de pessoas importantes, assim, para as coisas, sabe? Aí tem... Ele pega... Ele gera um adjetivo como... Então, o que a gente vai fazer aqui é comitar a imagem alterando o comando que vai iniciar, que ele estava iniciando com bash. Aí a gente vai iniciar o Endnext, dar um slip lá só para ele criar o arquivo e depois ele dar um tail naquele arquivo. Aí, pode salvar. Beleza. Próximo. Próximo. A vez do pai está chegando. O que faz a golaira? Corre, corre. Olha o quanto eu estou tocando aqui. Ó. Vixe, cara! Você quer? Consegue. É filosofia o negócio? Se ele conseguir, ele vai rasgar a camisa. Agora a ideia é ter que ver se a imagem está rodando certo. Tem que ver. Ver se realmente o index está subindo. E ver se está rodando lá dentro, acessar para ver se está tudo certinho e depois dar o push dessa imagem para o dockerrote. Então tem que derrubar e subir de novo. Não, subiu um container novo. É que subiu um container novo. Como você não passou a versão ali, no caso ele mata o latest que tinha antes. Ah, isso é ruim. Isso é ruim porque você perde o histórico dos containers. Tem gente que fala um pouco porque você perde o histórico. Perdeu o preboi. Aí tipo essas três estão rodando. Essas são as imagens. para saber qual é o container que está rodando. Dock é PS. Ah, é o PS. Olha aí. Socorro. Socorro, pode crer. Eu tenho o dockerrote. É SUS também. Aí, o que você quer que faça? Vê se a imagem que a gente fez lá está rodando certo. Tá. Então, cara... É... Então, cara. É... O que você quer que faça? O que você quer que faça? Aqui é o brun. É, como é o canal do Bagatari? A mãe não sabe o que está falando... Urun. 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 Não, mas se tem só o... Urun. Você tem que falar brun. Pokémon, Pokémon. Ah, não precisa? É só dar o run e o id do container Vocês vão dar o run na imagem O run pra gerar o container Então vocês tem que rodar a imagem Ah tá, então pegar no caso Esse aqui Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui? É a imagem que a gente fez Qual que é a imagem que a gente fez? Ah sim, tá em Jinx É em Jinx Esse daqui é o que? Esse daqui são os containers Ops mostra os containers Óbvio né Tá, aí eu tenho que pegar esse cara aqui Vou colocar no caso Esse cara aqui tem em Jinx Acho que é sem o traço né Gabriel É sem o it né É, não precisa Só pra rodar ele Só pra rodar ele É isso né Só que lembra que vocês tem que tentar acessar lá Aí já tá funcionando o log Tá funcionando Só que você consegue acessar Consegue acessar, você nem pode O browser Tá aberto aqui Esse aqui Esse aqui tá funcionando Esse aqui é outra imagem É outro É outro É outro Funcionando É Mata os outros containers Pra achar as outras águas É lá Mata os outros containers Vai matar errado hein É É É Porque eu sou o próximo Mata fica preso hein Não Não é kill? Tem o docker kill e o docker stop Docker stop Que menos 9? Eu tento matar ele Eu tento matar ele Eu uso o kill mesmo Eu é Pra matar ele Não tem menos 9? É o kill menos 9 Você sabe porque é o 9 né Você sabe porque é o 9 Porque o 9 é um monte de conta lambidinha Tipo o cara tá lambendo a faca pra matar ele Aí eu pego o ID do container e mato ele Eu choro e tá criando esses nomes lá no docker Agora eu pensei assim Nossa velho O que que é? O cara dando uma lambidinha na faca Ainda tô tentando ver a faca Isso é uma faca Eu também Nossa 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 Mas aí Agora eu vejo se tá rodando Seria uma lambidinha no nariz Não 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 dá Não dá porque Não sei se você vai ficar nervoso Até ligar suas mãos Vai ficar bravo Vai ficar bravo Vai ficar bravo de start Porra porra Tipo ele tem restart Se der run de novo Tem que dar um stop Mata ele Isso aqui Kill Então Tem que dar um stop Tem que dar um stop Tem que dar um stop Mas uma vez que você criou o container sem expor a porta Você não consegue Startar a idioma expor a porta Você precisa recriar a outra É Eu achei que tem como Esse menos p ele faz o que? A porta Acho que é isso né É Tem que dar um stop Não Não É verdade Depois Calma 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 Você trabalha todo dia, não é? Não é? Você trabalha todo dia, não é? Não é? Assim que faz Fica de boa aí Fica de boa aí Fica de boa aí Acabou o tempo 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 Chega Paz Vai lá, vai lá Mostra pra ele Mostra como é que é o do Mac É que o meu Mac é outro Agora você só tem que fazer essa Você só tem que fazer o push dessa imagem Para a porta do Docker Fácil Fácil Como é que faz push? Dá um Docker Traça o help aí então Vamos citar a bíblia do Docker Docker push Docker push É isso mesmo? Não Vamos ver Olha lá Docker push Olha aqui o nome da imagem Só me dá uma cabeça Agora dá um Só que dá ao menos a help no push Docker push Olha aí Não, faltou o push Mas depois é antes Isso Aí Aí só passar Docker push Endnext Aprendi a falar Ah Você lembra da Imaginext Imaginext Nossa Isso aí Endnext 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 Isso aí Endnext Ó Uh Uh Eu achei isso também Uh Uh Autenticação Fui quase Você tá autorizado aí Tiaguinho Tá Então isso quer dizer que eu tô preso? É Preso Deixou o processo preso Olha o help pra onde esse Mas o helper não tá falando Onde a gente passa a autenticação no push Vai pra cima Vai pra cima O help do docker Ah tá Do docker Sobe só Comit Event Export Vai descendo aí Olha lá Aí ó Login ó Login ó Login ó Login ó Agora o Gabriel vai lá e põe o login Isso aí Não Vocês tem o login Não tem? Você tem Tiaguinho? Você lembra o seu? Não 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 Mas não Mas não Mas não 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 Login help aí só pra ver como que é Aí você põe o email e o password ou username né Você tem o seu? Nossa Alguém passa um usuário aí? Agora a gente vai ver a senha do Gabriel. Ah, será uma coisa ali de covada? Não, claro que não. Aí não vale. Nossa, tem um e-mail também? CPF? Pode ter endereço? Nenhum prazer, nenhum comit. Primeiro login que eu vejo com o e-mail e zoar. Pera sim. Então, poxa. Mas, pera aí. É que eu não sei se eu tenho uma imagem de Nex lá no Brasil, senão vocês vão zoar. Não, poxa. Muda o nome da tag. Muda o nome da tag para... Não, poxa. Não, poxa. Não, poxa. Rename. Rename. docker, docker, name, help também. Agora é tudo help, né? Aí você passa o de name e o new name. Aí você faz docker, release, injects, e aí, workshop. N, põe N, G, N e isso, imaginex. Imaginex, ah, agora é o workshop. Isso aí. Beleza. Agora dá o... E aí? Pode mudar só o tag, viu? Volta aqui de novo no... Ah, tá. Mas aqui no... Ah, tá, porque isso aqui é pra renomear o... Só o container. No caso... Tag da imagem. Tag da imagem? Docker mesmo. Tá vendo que aqui tem o... Tem o nome e a tag, né? Cria uma tag diferente. Só mudar isso aí e deixar aqui. Ah, tá. Dá um... Um help nesse image aí. Vamos ver se... Dentro desse cara aqui, vamos ver. Meu Deus. Acho que é eu com essa. Entendi. Fala gente que muda a tag. Volto pro Docker então. Ok? Então, mas lá tem só para renomear o Fatal Container numa tag. Vamos ver. Tag aqui. Tá. Agora dá um help na tag. Tag em help. Ah, sim. Tipo, no caso eu vou passar... No caso eu tome a imagem. Imaginex. Imaginex. Isso. No caso eu passo a minha tag aqui. Vai ficar só isso. Aí agora tem que passar aqui o... Ah, tá. É verdade. E como que estava mesmo? Assim? Acho que é assim. LaTest. LaTest. Isso. Não sei o LaTest. LaTest. LaTest, isso. Aí agora a minha tag nova. Se bem que não é isso que está dizendo a instrução aí, né? Tag. Porque ele está perguntando a imagem tag. E aí ele está te perguntando... A pessoa não está usando o name. E o host. A gente já é opcional. Ah, sim. Mas ele não... Que nem o outro lá. Estava ou de name e new name. Aqui não tem isso. Beleza. Entrei. Agora dá um docker image de novo. Ah, aí sim. Não, calma aí. Mas ele criou outra. Isso. Mas você vê que o ID é o mesmo. Outra versão. Boa, é verdade. Justo. O mesmo só fizer o nome. Agora dá um docker image. Agora dá um docker image. Pode fazer o... Acabou. A gente fez isso. Quase. Acabou o pinto. É, não, calma aí. Só fazer o punch. Acabou o pinto. Tcherninho. Que bolinha. Toca a bola, Tcherninho. Vai ficar aqui. Vem e chora. Não, Tcherninho. Vai lá, tcherninho. Vai lá, chora. Vamos lá. Vamos lá. Tcherninho não toca a bola, não, mano. Toca a bola, Tcherninho. Pode mesmo. Pode apertar. Aqui eu acho. Só o Gabriel. Certeza. Só o Gabriel. E as imagens. E as imagens. E aí. E aí. Gabriel, caramba. Tá de zoeira. Foi nova. Ah, tá ali já. Ah, deu sempre... Não dá sempre porque já tem um Indynex. Esse cara não existe. Eu acho que você é autêntico ou errado. Será? Não pode ser, não. Não pode ser. É, se fosse errado, ele deu o login sucesso. Sex. Esse cara não tem um Indynex. Não, agora. Sexes. Escreve sexes. Sexes. Eu pensei que Indynex já existe. Eu vou... Por isso que ele não me deixa. É Imaginex já cortiola. Imaginex cortiola. É Nex. É Nex. Na próxima ordem, não é Imaginex. Imagina a próxima. Então, qual é esse workshop que você que faz as coisas aí? Não foi nova. Isso aqui realmente... Só que agora você renomeou o container, né? É, vai dar authentication de novo. Agora isso não é tudo que você fez. Não tem o login de novo. Será que inspirou a sessão? Mas ele pegou aqui, ó. Ah, eu vi a senha. E aí já era. Você é full metal, um, dois, três. Então, por favor. Não precisa ser essa de novo. Essa aqui? Pode ser a outra. Essa. Essa. Leite. No. Está errada, hein? O docker pediu para a gente fazer uns negócios. E está uma conta do Gabriel. Está zoando aqui. Tem que preparar legal isso. Está zoando. Por que não tem que ir, tipo, jogar de novo? Passar alguma coisa? Não tem que taguear com o repositório lá do usuário. Não, talvez pode ser isso mesmo. Talvez pode ser isso. Porque você tem que colocar aí o teu cargo. Coloca aí. Aqui é gostoso. Olha o lugar. Ah, é. Registre host. É, usa o meu username. Vamos ver se manja, pai. O meu username é Gabriel. Com dois L's. Mas aí vamos dar a série. É como o Gabriel conseguiu ser registrado antes de qualquer outro aparecer. É isso? Não, não. Foi esse sistema, verdade? Não, não. É só isso, então? Não. Não, para... Porque aqui, ó, você está vendo? Aqui, esses aqui são opcionais. Mas o nome não é opcional. Entendi. Então o nome é... Workshop. O docker images. Esse teclado aqui é zoado. É zoado, né? Eu sou um trabalhador com o Mike todos os dias. Caramba. Caramba. Tiaguinho, só vingança. Isso aqui, meu olho, velho. Tiaguinho, defenderam o garoto aqui, meu. Vai. Aqui é da Mouros. Ok. Ah, é o meu time. Hum. Errou. Errou. Coitado do nome ali. É Gabriel com dois L's. Ô, esse é a feliz cor, hein, mano? Mas é verdade. Ela não é regia dele. Agora sim, hein, matamos a imagem do Gabriel. Fala pra mãe dele. Vira assim na câmera agora e fala. Mãe do Gabriel, esses dois L's... É fresco. Então, o que eu tinha falado, cada... Aí, esse aqui é uma leia que eu tava dando. Eu divido em vários leias e em guias leias. O que que seria? Cada leia? Cada leia é aquilo que eu tinha falado. Você esqueceu? Você vai ir pro Márcio? Delírio modificado. É cada modificação. É como se fosse cada linha de corrida. É cada linha. É que o pessoal prestar atenção. Workshop para pessoas hostis. Esquece de pedir pro pessoal editar direito. Wilson vai com vários pi no vídeo. Entendeu? Vários pi no vídeo. Wilson, faz isso, hein. Você vai com vários pi no vídeo. Fica engraçado, hein. Nossa, pausou. Na retrospectiva vai ter o push aí. Vou dar a pausa. A pausa aí tá... Acabou, já acabou. Acabou, não fiz nada? Acabou. É legal mostrar o nome da Alcarina, né. Vai tá publica essa imagem? Vai tá publica essa imagem? Vai tá publica. Tem pra fazer push de uma imagem no repositório privado do Docker Hub? Tem? Faz pela gente com uma também? Ou é lá dentro que a pessoa gerencia a imagem? É lá dentro. Você chega lá, cria o repositório e fala que vai ser privado. Aí quando você der push pra eles, a imagem vai ficar privada. Mas se pode ser privado, você tem que ir assim na plano lá, né? Não é frio. Você pode ter um privado. Um privado. Público é... Infinito. Público é infinito. Cara, acho que depende de uns pesos, ó. É lá, os planos. Acho que tem vários planos. Eles cobram por espaço? São mais de 200 dólares. É pra você hospedar o... É só pra uma imagem e hospeda. Quantidade de imagem pública. E o repositório privado dessa. Quantidade de repositório privado que eles têm. Agora pode abrir lá o Docker Hub? É, aparelha essa parte. Ô, louco, velho! Gabriel. Muito legal. Eu quero ver quantos cursos eu tinha que ir espalhar. Fala aqui que você entra, né? Não vai ter nada. Ali tem as tags, ó. Se quiser mandar com outros tags também, aí pode mandar. Quando eu tiver hora, eu tô mandando o nosso editor. Tá na sua conta. O que é que eu? Silêncio. Na verdade, tem um na conta de cada um, né? Tem um no Marcão, tem um comigo e um com você. Você é privado no ar de pergunta? Tem. Também tem. Mas é privado, né? É, privado. Como então, o carregador? Você não sabe o comentário, eu não tô ouvindo o que. Mas por que não? Por quê? Isso é ruim. Mas o que que acontece? A gente não faz isso. 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 Tá bom, eu tirou o acesso. A primeira vez fazer o lugar na minha máquina. Nem exclui a minha imagem. Já tem em casa. A gente chega o Marcão amanhã do meu lado. Vai, loga aí. Loga aí e apaga a imagem. Apaga essa imagem agora. Pega pelo colarinho aí. Então é isso. Nós fizemos a imagem com o Indynex. Comitamos um container lá para a imagem para o Indynex iniciar e ficar mostrando o log. E viemos para o Logger Hub. Aí alguém tem alguma dúvida? Não? Vocês viram que esse é a maneira dessas... Esses passos são muito manuais. A gente tem que entrar lá e executar. Aí na próxima parte do workshop a gente vai ensinar como é que faz isso de uma forma um pouco mais automática. A gente vai ver os Docker Files e vai ver o Docker Compose também. Vai ficar mais simples ainda. É isso, sim. Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto